Olá, muito boa noite amigos de Portimão, sejam bem-vindos a mais esta live sobre futsal, conversas de futsal do portimonense e hoje passamos da maioridade, a 18ª live, hoje 18 lives completamos, onde já conversamos com muita gente relacionada ao futsal portimonense, estamos de volta nesta noite de domingo, um domingo maravilhoso para quem mora aqui no Algarve, para quem mora em Portimão, um domingo de sol, espero que tenham aproveitado bem com a família, aqueles que puderam descansar, aqueles que puderam ir à praia, realmente foi um dia maravilhoso para a gente aproveitar tudo isso, não é? E enfim, estamos de volta, como prometemos, numa live toda ela especial, porque temos um convidado surpresa, que é a mais nova aquisição do portimonense, jogador que foi contratado para a próxima temporada, para a próxima época, já vai conversar conosco, vocês vão saber quem são, vão saber do currículo dele, vão saber todo o potencial que com certeza ele tem para acrescentar ao futsal portimonense. E por falar em potencial, vamos convidar a nossa amiga Filipe, que nos tem assessorado, ajudado, tem participado em quase todos os últimos, as últimas lives, ela tem estado conosco, tem aí trazido uma beleza especial, essas nossas lives, não é? E a gente agradece mais uma vez a tua presença, Filipe, e seja bem-vinda. Teu domingo foi bom, Filipe? Boa. Boa noite, Nilda, no meu domingo foi muito bom, fui paciência, comer um gelado, por incrível que pareça, aproveitar o solinho que está no Algarve e é o paraíso onde nós vivemos. É por isso que você está um pouco vermelhinha hoje, não está? Hoje nós não viemos de camisola vermelho, não é? É, hoje foi. Mas você está bem vermelhinha, mas também vermelho é também por causa da expectativa, porque afinal de contas cabe a nós hoje apresentarmos um grande jogador de futsal que o portimonense está trazendo para casa, não é, Filipe? Me dá uma orientação, esse jogador tem algum título relevante na carreira dele que você possa mencionar? Ele é um profissional de extrema referência e de competência, tem um título como campeão europeu, ganhou a taça UEFA e a taça Mundial de Clubes. Só isso, né? Vamos ver o que é que o tempo é de competência. Ah, não é só isso, não. Mas também ele foi três vezes campeão em um país aqui da Europa, não é? Jogando aqui em um país aqui da Europa também, a gente está evitando dizer a princípio o nome, mas a gente já vai dizer logo, logo, porque nesse processo de reforço da equipa para a próxima temporada 2020-2021, o treinador Pedro Moreira, assim como o presidente Fernando Rocha, toda a direção do portimonense, tem trabalhado para trazer jogadores que realmente estejam enquadrados no perfil que a equipa precisa para que continue este processo como terminou no final da temporada, em crescimento, no final da temporada passada, em crescimento, indo num caminho muito bom, onde vinha trazendo resultados de vitórias e acima das vitórias de um excelente futsal apresentado, não é, Filipe? E agora eu deixo para você o privilégio de apresentar quem é a mais nova, mais recente contratação do futsal portimonense para a próxima temporada 2020-2021. Diga lá! O nosso reforço é natural de Caxias do Sul, é um pivô de referência, de extrema competência, que vai dar um up à nossa estrutura do futsal sem dúvida e conta com uma larga experiência internacional, tanto no Brasil como fora do Brasil e que hoje vai-nos contar muito acerca do seu curso profissional e pessoal, um bocadinho, e é o Caio Júnior. Bem-vindo, Caio! Muito obrigado pela oportunidade de estar participando e estou bastante confiante, bastante... Não vejo a hora de me apresentar para que a gente consiga logo os objetivos, alcançar os objetivos, né? Que, graças a Deus, aonde passei, eu consegui títulos e aí não vai ser diferente, a gente vai em busca sempre das vitórias e, né, consiga aí os títulos que a gente vai disputar. Legal, Caio! Muito bom tê-lo aqui conosco, é um prazer poder ouvi-lo. Estas lives, elas funcionam especificamente para isso, para que os adeptos aqui de Portimão, aqui de Portugal, possam te conhecer melhor, possam saber quem é esta nova contratação, este novo jogador que está chegando para somar a equipa que já está aqui montada. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e durante o decorrer desse programa nós vamos conversando sobre a sua carreira, sobre aquilo que você já fez e, acima de tudo, sobre aquilo que você pretende fazer. Então, eu já deixo convite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live, todos aqueles que estão acompanhando aqui as informações nas conversas sobre futsal, compartilhe esta live aqui de Portimão, onde você estiver, aí no Brasil, os amigos do Caio, que talvez estejam assistindo também, compartilhem a live porque a gente quer realmente que aquilo que o Caio é seja divulgado para todas as pessoas, todo mundo possa ver, conhecer e poder, assim que você chegar aqui e pisar na quadra, já dizer, aquele é o Caio, vamos ver se ele joga tudo isso que estão dizendo, porque realmente a gente tem excelentes referências suas, viu Caio? Agora, por falar em excelentes referências, Caio, vamos começar um pouquinho já pelo início da coisa, não é? Você começou evidentemente futsal muito cedo, mas me parece que você começou no futebol e você não se engraçava muito com o futsal, não é? Parece que a coisa começou mais ou menos assim? Exatamente. Eu comecei jogando campo mesmo, no Juventude, né, aqui de Caxias do Sul e eu não, tipo, nem pensava, não tinha nem noção como era o futsal, né? E aí, numa oportunidade que a gente teve, que a gente tinha também o futsal no clube, né, no Juventude, eu fui convidado para participar de treinos, assim, para ajudar a equipe do futsal, que estava sendo montada e aí depois que eu comecei, eu comecei a desistir do campo, né? Então foi bem, não foi, eu tive, eu joguei três anos, né, mas eu era bem, bem, bem mais novo, tinha nove, dez anos, então não, eu senti um gostinho mais do futsal do que do campo, né? Legal, agora a Filipa, Filipa, pode falar. Alô? Bom, a Filipa não entrou, então vamos lá, eu continuo aqui comigo, já que não foi possível a Filipa entrar aqui, agora vamos lá, Caio. Você falou a respeito do seu início no futsal, o seu início da sua carreira, né, a sua preferência pelo futebol e depois passou para o futsal. E no decorrer desse início de carreira, você, vamos nos situarizar, você é de Caxias, mas você hoje está em Caxias do Sul, você mora em Caxias ainda? Sim, eu sou, minha família, eu sou natural daqui, né, minha família toda mora aqui. Então, só para os portugueses se atualizarem um pouquinho mais, Caxias do Sul fica lá no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, não é? Lá embaixo, quase já na Argentina, não é? Ou no Uruguai, não é? Mais próximo do Uruguai. Uruguai. Já bem próximo ao Uruguai, já bem lá no sul do Brasil, e você não está no centro, vamos dizer, no centro dos maiores acontecimentos, que geralmente são São Paulo, Rio, mas o futsal é muito forte aí na tua região. Isso cooperou para que você tivesse esse desenvolvimento tão grande, Caio? Pô, cooperou porque, que nem você disse, o futsal aqui no sul, ele é ainda, mas ele já foi muito mais forte, né? Então, eu cresci aqui, fazendo minha base toda, vendo a CBF aqui, Atlântico, né, na época, passava nas TV aqui, a gente via. Isso aí foi me dando um incentivo, né, a mais, para que um dia pudesse chegar onde cheguei, né, e pretendo chegar muito mais ainda. Mas foi bastante, teve bastante influência, assim, o futsal aqui no Rio Grande do Sul ser bastante expressivo, né, e ser muito, muito forte. E aí, isso aí fez uma diferença, assim. Filipe, agora pode, Filipe, pode falar bem, está normal? Acho que já está tudo bem, já consigo ouvir. Caio, quais são as principais características como jogador? Oi, Filipe, boa tarde, né? Boa noite para você aí. Não, minha, eu conheci, o meu início, ele não foi de um pivô de referência, né? Eu jogava de ala, com uma ala mais dribladora, assim, e eu nunca vou esquecer, tipo, do treinador que eu tive, o Miltinho. Acho que, se vocês acompanham bastante, né, o futsal, ele até é falecido, faz pouco tempo que faleceu. Eu sempre fui um cara grande, e aí ele pediu para mim, Caio, vamos fazer um pivô aí, vamos tentar fazer um pivô aí. Pô, e eu fui, né, comecei, na época do meu time tinha o César Paulo, que jogou no Benfica aí, né? E eu consegui aprender bastante, foi o meu começo de carreira, e ter um cara como ele lá no time, então me ajudou bastante. E aí eu sou um pivô de referência hoje, né, de força, né, gosto de fazer gols, né, que precisa. Pivô tem que fazer gol, não adianta. Mas a minha característica é, tipo, sempre um jogador de muita garra, de muita vontade, e é isso que me trouxe até aqui. Legal, Caio, tem muita gente acompanhando aqui a sua live, ouvindo você falar a respeito dessa nova fase da sua vida, da sua carreira. Daqui a pouco vai estar aqui em Portugal conosco. E muitos jogadores do Portimonense aqui acompanhando, tá, Caio? Seus futuros colegas aqui também, pra te conhecer. É bem provável que muitos, alguns você até já conheça, com certeza, né, mas eles estão aqui pra te ouvir também. E é claro pra saber de tudo aquilo que você traz na bagagem quando vier aí do Brasil pra cá. Por falar em bagagem, Caio, me diga uma coisa. Você hoje, quer dizer, hoje não, né, mas você até então era jogador do Pato. É isso, é esse o nome do clube, né? Isso, Parca Futsal. Na verdade, aí no Brasil, é um pouco diferente. Aqui em Portugal, boa parte das equipas que tem nome no futsal, que estão na primeira liga, também são equipas fortes no futebol. Como é o Benfica, como é o Sporting, o Braga, o próprio Portimonense. Já aí no Brasil, com raras exceções, me parece que das equipes grandes de futebol no Brasil, não sei se somente o Corinthians ainda mantém, não é? Ainda mantém o futsal. Mas a gente repara muitas equipas, como você mesmo está, o Pato, outras equipas, como o nosso, o seu colega, que também é o Caio, mas é o Caio Ruiz. Não sei se você conhece, ele também é daí do sul do Brasil, do Paraná, não é? Ele também vinha de uma equipa aí também dessa região do sul do país. Ou seja, as equipas que vocês veem para cá, muitas vezes não são as equipas mais tradicionais que a gente conheça aqui. Mas fala para nós um pouco o que representa hoje aí no Brasil a equipa do Pato Futsal. O Pato sempre tem o Pato Futsal, né? Mas, na verdade, nunca foi um time assim, foi bastante expressivo no estado do Paraná, né? Eu jogava paranaense, mas de jogar a liga, faz três, quatro anos que entrou na liga, né? Na primeira liga aqui, que é uma das principais, né? E hoje o Pato simplesmente é o atual bicampeão da liga, né? De três competições disputadas da liga, ele foi campeão duas vezes seguidas. Então, pô, é um time que está entre as melhores do mundo hoje, né? Então, eu acho que chegar num time assim, né? Eu acho que a responsabilidade é maior, né? Então, é um time que todo mundo quer jogar hoje aqui, que há três, quatro anos era um time mais um, né? E conseguiu esse respeito de todos aí hoje, pelas conquistas, né? Taça Brasil, Liga Nacional, bicampeão. Então, é um time hoje de um time grande que a gente fala, né? Desculpa, não... Agora sim, agora estou escutando. Estás me ouvindo? Sim. Tiveste um longo começo de carreira no Brasil. Em 2013, decidiste arriscar-te e aventurar-te numa nova fase da tua vida. Como é que foi abandonar o teu país e aceitar o desafio internacional? Eu não consegui entender o início. Tiveste um longo percurso de início de carreira no Brasil. Em 2013, decidiste, pronto, aventurar-te numa nova liga. Como é que foi saíres do teu país de origem para um novo começo no Cairat? Então, eu saí do Brasil, eu não fui direto para o Cazaquistão, né? No Cairat. Eu fui para a Ucrânia primeiro. E lá na Ucrânia a gente estava... Era um time novo, era um time que tinha na Donetsk, né? O Enek e Eves. E a gente fez uma liga, estava fazendo uma liga boa. A gente estava em segundo. Era pontos corridos. E começou aquela guerra que teve ali, aqueles confrontos que teve com a Rússia ali. E começou. E nesse tempo, a gente começou a disputar aquela Copa Eremenco que tinha, né? E uma das fases dessa Copa Eremenco foi na Ucrânia. E o Cairat estava na nossa chave. E aí, depois dessa Copa, a gente conseguiu classificar que a gente, teoricamente, era um dos times mais fracos que tinha nessa Copa, né? A gente foi um time convidado, eram só times campeões. E a gente conseguiu classificar nessa Copa e ir para as finais. E aí, depois, eu tive o convite do Cairat, né? Diretamente do presidente, junto com o Cacau, o treinador. E foi bem na época do confronto forte que teve ali. Eu era casado e tal. E junto com a minha esposa, a gente resolveu ir embora, né? Aceitamos a proposta e a gente foi embora. E aí foi uma das minhas melhores escolhas, né? Ali que eu consegui esses títulos aí que vocês comentaram no início, que foi ser campeão mundial, né? Pelo Cairat. E depois, logo no próximo, no segundo ano, a gente conseguiu ser campeão da UEFA, né? Então, para mim, foi uma experiência muito boa. E eu tinha propósito para mim continuar, né? Na época. E eu resolvi vir embora para o Brasil de novo. Tinha uma filha, né? Então, isso aí pensou bastante. E aí resolvi voltar, mas sempre com o pensamento de voltar. Então, a experiência que eu tive fora foi boa e eu demorei, eu acho, para resolver voltar. Como agora apareceu essa oportunidade, eu aceitei. Bom, Caio. Bom, antes de fazer uma pergunta para o Caio, deixa eu só dizer uma coisa. Eu não estou tendo nenhum retorno, não consigo ouvir a Filipa. Eu ouço muito bem o Caio, mas não ouço a Filipa. Então, Filipa, eu vou tomar cuidado com o que eu vejo, ouço da resposta dele, para, de repente, eu não estar fazendo pergunta igual. Você me ouve bem, Filipa? Me ouve bem? Eu ouço. É, tá? Porque eu não estou... Concordo, mas eu ouço. Mas vamos em frente, Caio. Você falou a respeito da sua ida para a Ucrânia, não é? Mas antes de você ir para a Ucrânia, você estando ainda aí no Brasil, você já era um jogador sondado por algumas equipas aqui da Europa. Inclusive, me parece que em 2011, você quase esteve para vir aqui para Portugal e aqui para o Benfica. Foi isso mesmo que aconteceu? Porque, assim, na altura você não quis ir para o Benfica, mas depois você optou mesmo por ir para a Ucrânia. Você acha que para você foi mais interessante por algum aspecto? Não, eu só não fui exatamente o que você disse. Eu tinha uma proposta muito boa para ir para o Benfica em 2011. E no time que eu estava em 2011, no Corinthians, a gente tinha o PC, o treinador. E na época a gente estava bem, a gente estava chegando, a gente sabia que o time que a gente estava, do jeito que estava andando, a gente ia chegar nos sinais ali. E ele não me deixou sair. Não é que ele não me deixou, ele não me liberou. Ele falou assim, Caio, eu conto contigo aqui até para o próximo ano. E eu, na minha opinião, eu não quero deixar você sair. E a gente estava numa evolução muito boa ali, a equipe estava muito bem. E aí eu resolvi ficar. Não neguei a proposta, a gente conversou um monte e tal. Foi uma negociação, tipo, depois que eu falei que não queria, a gente continuou ainda conversando. Porque eu falei que não queria pelo fato de um treinador, de muita expressão, porque eu era novo, né? E começando a fazer uma carreira boa no Brasil. Naquela altura, Caio, naquela altura o PC era treinador da Seleção Brasileira? Não, era mais. Não era mais. Não, mas ele tinha bastante influência, né? Até uma das coisas que ele me falava, ele me falava, Caio, tu é novo ainda para tu sair. Está construindo uma carreira muito boa aqui. Então, eu acho que não é o momento de tu sair. E eu, tipo, bom, tu vai respeitar a opinião dele, uma opinião dessa. E eu resolvi ficar, até pelo momento que a gente estava ali. Não me arrependo, na época, porque a gente sim conseguiu chegar na semifinal da Liga. Infelizmente, a gente não conseguiu ser campeão. Mas é uma coisa também que eu não me arrependo que eu fiz. Que a gente conseguiu ir longe, né? Do jeito que a gente estava pensando. A única coisa que, tipo, a gente ficou triste. Porque a gente tinha um time muito bom. A evolução foi bastante boa. O trabalho foi bem feito. E a gente não conseguiu ser campeão. Mas tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Aprendi muito com ele. Foi um início bem bacana para mim, assim. Para mim, que eu levo até hoje, assim, na minha carreira. Caio, nessa experiência fora do Brasil, quais foram as diferenças que encontraste entre o futsal brasileiro e o futsal na Rússia e no Kazakistão? Onde é que achas que tiveste mais projeção? As dificuldades que eu tive? Isso? As diferenças. Ah, a diferença de um futsal para o outro. Sim. Aqui no Brasil, eu vou falar da minha posição, né? O pivô joga de costa e tal. Aqui no Brasil, o jogo é muito mais pegado. Muito mais... Já vamos botar, assim, mais pancadaria. Eu apanho muito mais no Brasil do que aí fora, entendeu? Então, essa diferença eu senti bastante, assim. A gente tem mais... Como é que eu posso te falar? A gente tem mais... Mais tempo para pensar com a bola ali, entendeu? Jogando fora, nos lugares que eu joguei. Aqui no Brasil, a gente não... É poucos que respeitam, assim, né? Essa parede que o pivô faz, essas coisas assim. E já fora, assim, já é mais fácil. Não que seja mais fácil de jogar, entendeu? Mas é mais... A gente se sente melhor para dominar uma bola, para... Que não é muito pegado, essas coisas assim. Mas outra coisa, não. O jogo aqui no Brasil, a única coisa que eu senti um pouquinho de... O jogo aí fora é mais parado. Aqui no Brasil, é muita marcação, é muita correria. Essas coisinhas, sim. Mas é tudo coisa que se adapta muito rápido. O Caio, você está lendo aí também, né? Se o Lúcio puder colocar novamente aí essa mensagem que estava aí para você. Obrigado, Lúcio. Aí do Thiago Coimbra, ele diz aí... O Caio é um enorme profissional, um enorme jogador. E com certeza vai enquadrar naquilo que é o Portimonense. Rasta a vontade e vitória. Olha, o pessoal está com boas expectativas aí em você, viu, Caio? Agora, deixa eu te dizer, Caio. Eu espero que daqui a alguns meses a gente possa voltar a conversar e você dizer que ainda tem aquela visão de que no Brasil é bem mais pegado do que aqui. Porque ultimamente o pessoal também anda reclamando muito, viu? E a coisa está bem pegada. A vida do pivô não está fácil, não, viu? Se prepara para essa sua nova fase aqui da Europa, tá bom? Eu estou acostumado, eu estou acostumado, Luton. Eu prefiro assim, senão a gente se acomode muito. A referência que nós temos de você, inclusive, Caio, e também para os adeptos do Portimonense saber, é de um jogador realmente de pegada. É um jogador que, do meio da quadra para frente, é um jogador, o truco lento naquela coisa de que vai para cima, naquela coisa de que não tem medo, que está sempre na disputa, sempre na briga. É um jogador forte, você fisicamente é forte, você tem um metro e oitenta e sete, é isso, né? Um metro e oitenta e sete. É um jogador, né? De realmente, para fazer esse pivô como você faz, tanto recebendo de costa, como também para partindo para cima da defesa, né? Então, com certeza, você vai ter que dizer daqui a pouco se realmente aqui ainda está mais tranquilo ou se já está bem puxado. Se está puxado, melhor para você. Mas eu queria fazer uma pergunta relacionada à tua experiência. Eu sei que a Filipa já perguntou um pouco sobre isso, mas para quem se adaptou na Ucrânia e no Cazaquistão, vai ser uma moleza se adaptar em Portugal, não é? Foi muito difícil por lá? Então, foi língua, né? A língua eu senti bastante, né? A gente sempre... É que na Ucrânia eu tive... Eu fiquei oito meses lá. A gente era em cinco brasileiros. E os brasileiros que tinham lá já fazia tempo que estavam, né? Então, eles já falavam bem o inglês, o russo lá. Então, para mim, foi mais tranquilo, assim, né? E ali no Cairat, a gente era em onze brasileiros. Então, eles que tinham que se adaptar ao português do que nós ao Cazaque, entendeu? Inclusive o treinador, não é? Sim, sim. Treinador, preparador físico, fisioterapeuta, era tudo brasileiro. Mas também houve uma época que havia muitos portugueses lá, não era isso? Não, nas minhas duas temporadas lá, não. Não foi ninguém. Não. Mas e na Ucrânia? Então, na Ucrânia, a gente era em cinco brasileiros, né? Mas eram uns brasileiros que não jogavam a liga aqui. Jogou lá para cima e aí foram cedo embora. E aí eles já estavam lá fazia um tempo já. Então, para mim, nessas partes foi bem tranquilo. A única coisa que era ruim, tipo, a gente tinha que estar sempre levando alguém que sabia falar para fazer alguma coisa com a gente, entendeu? Mas, de resto, tranquilo. Cai, no Kairat, já é uma experiência um dos melhores clubes internacionais, com alguns títulos na barragem já. Como foi vencer o campeonato da Europa de futsal? Campeonato Europeu. Como foi vencer? Eu estou te escutando, está travando o teu áudio. Eu escuto um pouco. A pergunta foi como foi ser campeão europeu, isso? Isso. Como foi vencer? Então, eu cheguei no Kairat na primeira temporada. Foi para as finais, né? E a gente ficou... O Kairat estava na final 4 já e a gente ficou em quarto nessa primeira temporada. Na segunda temporada, a gente se preparou mais. Eu estava desde o início. Eu cheguei na metade, né? E, pô, às vezes a gente conversa. Eu converso com um, converso com o outro. A gente relembra, a gente vê as coisas ali que a gente fez. Que o clube foi bastante... Fez bastante matéria. Fez bastante... Pô, a gente relembrar. Todas as coisas, treinos. A gente passou cinco meses se preparando. Então, eu acho que a preparação conta bastante. A gente foi na primeira UEFA, meio que montou o time, contratou meio em cima, de três jogadores, dois jogadores e não deu certo. E a gente fez o... Essa temporada que a gente foi campeão, a gente conseguiu manter todos desde o início, né? Então, foi um... Pô, foi uma conquista, assim, que eu vou levar para a minha vida, para a minha história, assim, sempre. É um título que não tem como a gente esquecer, né? E... E do jeito que foi, todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo se ajudando, e como a gente... Eu falei antes, a gente era em 11 brasileiros, parecia que a gente estava no Brasil, né? Pô, foi um negócio bem... Bem legal, assim, diferente por esse aspecto também. E, claro, respeitando, né? Os casacos que tinham que ajudar nós muito, né? Quando precisava, quando os casacos eram muito bons mesmo. Então, foi bacana. Foi um título aí que eu... Eu não vou esquecer nunca que, para mim, profissionalmente, também, individualmente, foi bastante proveitoso para as próximas temporadas também. É um título, né? Que todo mundo enxerga como... Né? Como um dos principais títulos que tem. Então, pô, poder conquistar foi um... Foi muito gratificante. E eu lembro... Cada dia, cada momento, ainda eu tenho na minha cabeça desse título. Ô, Caio, algumas pessoas aqui mandando mensagens para você também, né? Além do pessoal que eu já te falei que está participando aqui, tem uma pessoa aqui, o Ricardo Fernandes, ele falou que você tem voz de pivô. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Voz de pivô... Pivô não canta, pivô joga, né? Mas deve ser essa voz forte, assim, de dar bronca no pessoal, enfim, né? E também uma... E o Thiago, o Thiago Coimbra também, ele escreve uma coisa aqui muito legal. Eu achei, assim, bem interessante. E a gente sempre ressalta a opinião dos adeptos também que participam da nossa live. Ele diz assim... Incrível o trabalho do nosso futsal. Jogadores de renome internacional. Divanei, Paulinho, Rocha, Deivão. E agora... E agora mais um. Mais um campeão europeu e mundial. Realmente, o Portimonense montando uma equipa de encher os olhos, né? A gente vai vendo cada um que chega, o perfil de cada um muito parecido, muito similar, gente de experiência. Eu acho que o Portimonense caminha realmente para evoluir com tudo aquilo e seja bem-vindo nesse meio, viu, Caio? Porque você vem para uma equipa que realmente quer ser cada vez mais vencedora. E aqueles que estão acompanhando esta live, nós estamos recebendo hoje o Caio Júnior, que é a mais nova contratação do Portimonense para a próxima temporada. ele está falando um pouquinho aqui, até agora nós falamos um pouco mais do seu passado em termos de carreira, mas vamos falar também agora um pouco mais da sua vinda aqui para o Portimonense. Mas só um detalhe que eu também queria confirmar, porque você já foi soldado, quer dizer, só não foi contratado porque não houve possibilidade pelo Benfica, não é? Mas parece que não foi só o Benfica, o Sporting também já quis te trazer para cá, não é? Teve essa história mesmo? Teve essa história também. Eu estava no Cairate, como eu te falei antes, e eu tinha mais um ano de contrato com o Cairate, e a gente foi jogar a UEFA, a final foi aí em Lisboa, foi no ginásio do Sporting, e lá a gente ficou, teve a UEFA, a gente foi campeão, e eu recebi essa proposta durante a UEFA, do Nuno lá, do Sporting, e aí, como a gente falou antes sobre falar de língua, melhor lugar para viver, essas coisas assim, pô, eu pensei comigo, comigo e com a minha esposa na época, eu pensei, pô, a gente só foi para uns lugares assim meio, teoricamente, achando que assusta, vou para a Ucrânia, vou para o Cazaquistão, meu sonho era jogar em Portugal, não vou negar, sempre tive esse sonho, pô, tu vai para lá, que é um país sensacional, tu conseguir entender a tua língua mais fácil, eu acho que seria mais fácil para se adaptar ao meu pensamento, e na época, eu pedi para sair do Cairate, porque a proposta realmente foi boa, e a minha vontade sempre foi estar em Portugal, e aí eu resolvi pedir para sair, só que tinha uma multa na época, eu consegui de tanto que eu enchi o saco o Newton, do tanto que eu enchi o saco dos caras, os caras não queriam me liberar, eu falhei, eu preciso ir embora, eu não sei o que, e aí, vim de férias, depois da UEFA, para o Brasil, sendo jogador do Cairate, aqui de férias, eu conversando com o Albuquerque, lá, o cara que falava comigo do esporte, e eu tentando, de todas as maneiras, sair do Cairate para ir para o esporte, e aí passou um mês ali, eu consegui essa liberação, só que aí, quando eu consegui essa liberação, o esporte já tinha contratado outro pivô, e aí acabou que não deu certo de novo, por essa questão, e aí eu pensei também, não era para ser, fiquei triste, porque estava quase tudo certo, mas aí, essa oportunidade aí, eu não, ir para um time que, que nem você disse, que é um time que está, procurando sempre evoluir, conversei com o Divanet, na época que eu estava no Cairate, o Divanet estava também, então foi um cara que me deu boas informações, boas referências aí, do Portimonense, e aí sim, eu resolvi aceitar, mais esse desafio, na minha carreira, e estou na mesma, na mesma ideia, realizando o meu sonho, que é jogar em Portugal, então, o que eu quero, é também títulos, como eu falei no começo, um time que está sendo montado, tem todas as condições, de ir longe, e é com esse pensamento que eu vou, eu quero ir, fazer história aí também, ser conhecido aí, e vamos para cima, vamos em busca desses objetivos aí, que quem sabe, a gente não consiga jogar uma UFA pelo Portimonense. Legal. Acho que o áudio da Filipa está sem áudio. Agora voltou. Agora sim. Após essas épocas, regressas ao Brasil, que pronto, com esse contrato do Sporting, meio, que não foi para a frente, como é que foi voltar ao Brasil, e conquistar os títulos, que conquistaste? Então, aqui no Brasil, essa época que eu estava no Karate, que eu não consegui ir para o Sporting, na época ali, eu já tinha um, eu já tinha uma referência boa no Brasil, né? Então, eu consegui ainda voltar para o Brasil, e ir para a CBF, né? Que é um, o Carlos Barbosa, que é um time, né, de grande expressão mundial. Então, consegui sair do Karate e vir para a CBF. na CBF, infelizmente, não conseguia títulos, né? A gente foi vice-campeão mundial no Qatar, com a CBF, a gente perdeu com o Magnus, né? Outro time brasileiro aqui. E a gente foi vice-campeão gaúcho só aqui. Então, eu não consegui ganhar títulos com a CBF. Eu fui ganhar títulos, agora, próximo com o Atlântico, que é um time do Sul aqui também, que é bem, é uma rivalidade muito grande, esses dois times, né? E aqui eu consegui ser campeão gaúcho e ser campeão da Taça Brasil, né? Isso aí foi ano passado. Então, aqui no Brasil, eu consegui, ainda falta, né, a liga, né, que eu não consegui ganhar e tal, mas também, nada vai me impedir de eu pensar em ir para o Portimonense, né? Isso aí, a gente tem que viver também o presente também, a gente não pode ficar, não vou ir para fora de novo, porque eu preciso ganhar esse título. Claro que é um time, título que eu não tenho, é um título que eu gostaria de ter, né? Mas agora, vamos em busca de outros objetivos, que é o objetivo de estar aí o quanto antes, poder estar aí e faz dias, né, meses que a gente, que eu não jogo, então estou com muita vontade e que comece logo aí que a gente possa se conhecer de perto aí também. Caio, você falou a respeito da sua vontade de estar aqui, né, para começar logo, evidentemente, para conhecer todo todo esse ambiente que você vai viver aqui, você já disse aí que tem contato, não sei se ainda mantém esse contato com o Devanay, mas pelo menos tinha, né, sempre conversava com ele, quando você fechou com o Portimonense neste momento, são duas perguntas, a primeira, havia algum outro clube, porque como você já falou, teve um momento que o Benfica andou ali atrás de você, depois teve um outro momento que o Sport, e agora o Portimonense efetivou a sua contratação. Neste momento, havia algum outro clube de Portugal ainda tentando conversar com você? E a segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, você está informado de como anda o futsal português, o momento que ele vive, a dinâmica que ele vive, o estágio que ele está em termos de Europa, como que você diz isso? Então, respondendo a tua primeira pergunta sobre outros times de Portugal, não. Nesse momento que eu acertei aí, eu tinha proposta de outros países, mas de Portugal, não. Então, a minha escolha foi realmente para poder estar em Portugal, que é o que eu falei que era um sonho, e ter as informações que eu tive de um gado que já jogou em esporte, em Benfica, e me falar assim que em termos de estrutura e de outras coisas, não está muito longe desses dois times, então, pô, isso aí não precisa muito mais de informação ele me falando isso. Então, foi bastante, foi meio crucial essa minha conversa com o Divanei para poder acertar com o Portimonense, um time que está em evolução, está buscando títulos, e é um desafio, como eu falei, é mais um desafio na minha vida, e eu espero conseguir concretizar ele com títulos, e se Deus quiser, eu acho que a gente vai fazer uma grande temporada. Cai, tens... Estás me a ouvir? Sim. Ok. Cai, como já foi falado, aqui, nas conversas de Portugal, aliás, o teu é o Deivão, é o que se mais queixa dos amarelos levados em Portugal. Tu, fora de Portugal, contas com alguns amarelos, bastantes até, achas que o teu temperamento vai ter que ser alterado no Campeonato Português? Pô, eu consegui te entender pouco, está travando bastante o teu áudio. Ok, vou repetir. O teu colega Deivão, há pouco, nas conversas de futsal, queixou-se dos cartões amarelos devido aos árbitros serem mais rígidos do que no Brasil. E tu contas com alguns cartões amarelos no Brasil, que os árbitros são menos rígidos e do que mais. Achas que o teu temperamento vai ter que ser um bocadinho mais calmo em Portugal? Uma das coisas que conversou antes sobre isso. Eu sou um jogador que, pô, eu brigo pelo meu time, brigo pelos meus companheiros, e eu acho que, claro, a gente precisa se conter, na maioria das vezes, que muitas vezes os árbitros estão errados, mas a gente não tem o que fazer. Depois que eles dão, a gente não tem que ficar discutindo isso aí. eu acredito que nesse sentido, sim, né, de não reclamar, mas eu não vou, até hoje, onde eu cheguei, eu não vou mudar o meu jeito de jogar ou o meu jeito de levar o meu futsal, né, não é, não mudei, não mudei até hoje, não vou mudar. Eu posso, o que eu posso mudar é, tipo, eu ter mais paciência no conversar no meu, com os árbitros e tal, mas não mudar o jeito de jogar, não sei se tu me entende. Eu acho que sim, ficou bem claro, ficou bem claro. E eu concordo com você, Caio, eu acho que é importante, a sua característica é o que te trouxe até aqui, o seu jeito de jogar é o que fez o resultado que você colheu, te ajudou a se tornar um jogador referência nos clubes onde passou, sendo um jogador mais ousado ou menos ousado, a característica é sua. É claro que você vai ter que dosar isso conforme o método de hábitos que vão estar dirigindo os jogos que você atua. Mas eu tenho certeza que este estilo que nós já ouvimos falar que é seu, de um pivô bem arrojado e mesmo que do meio de campo para frente está sempre na briga em vários sentidos, e em bons sentidos. Então, acho que é uma característica tua que eu tenho certeza que vai agradar muito pela briga, no bom sentido, de lutar pela camisola da equipa que você vai estar jogando. Agora, já que nós estamos falando já da sua vida aqui no Portimonense, já desse momento em diante, o que você ouviu falar da equipa do Portimonense? Porque eu não sei se você, a partir do momento que chegou aos teus ouvidos uma pretensão do Portimonense te trazer para cá, é bem provável que você já foi, você já disse alguma coisa, que te disseram que o Portimonense tem uma estrutura talvez um pouco menor que Sporting e Benfica, mas em termos do posicionamento do Portimonense no campeonato, em termos dos teus colegas, você tem colegas brasileiros que já estão aqui, estão muito bem, e mesmo portugueses que você já jogaram junto, quer dizer, as referências que você tem como são, são bem positivas do Portimonense? Não, são bem positivas, é que nem eu falei, eu consegui conversar assim mais com o Divanet, né, foi um cara que a gente teve uma boa, uma boa passagem ali no esporte, no Cairate, né, e como ele já está, já sabe como é bastante aí em Portugal, eu conversei com ele, assim, né, eu tenho o Deivão, que é muito meu amigo, né, que a gente jogou no Brasil já em três clubes junto, né, então a gente tem uma boa convivência e uma boa amizade, mas quem me deixou, né, mais a vontade, assim, de acertar, de me falar como é ali, de me falar sobre o clube, que como eu falei antes, que a estrutura não foge muito dos outros times, né, que são Benfica e esporte, foi com o Divanet que eu conversei, e só me falou coisa boa, né, então, eu acho que eu estou indo para um lugar que tenho certeza que vou me adaptar logo, a gente tem um tempinho de adaptação, mas como a gente conversou antes, pô, eu me adaptei tão rápido nos outros lugares, né, aí eu acho que vai ser muito mais fácil de se adaptar, e sendo um time com essa estrutura que o Divanet me passou, sendo um time que quer estar em busca de títulos, que está em busca de evolução, então eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma temporada de bastante êxito e de repente, quem sabe, para o futuro é uma renovação, uma coisa a mais, porque eu penso sim agora, na idade que eu estou, né, e de ficar bastante tempo fora do país e quem sabe bastante tempo no próximo momento. Legal. Ok, falando ainda nas oportunidades, estavas, pronto, ias agora, vá, devido ao surto do Covid, se calhar adiou a taça pelo pato, certo? Tu vai ter que repetir para mim de novo, está travando. Pelo pato, ias jogar agora nesta altura a taça. Não entendi. Como jogador do pato, futsal, ias jogar agora nesta altura a taça. Como está a minha situação? Não, ela te perguntou como o jogador do pato, você iria jogar agora pela taça. aí do Brasil. E como é que surgiu a oportunidade de vir realizar um sonho que era jogar em Portugal? Ah, sim. Então, eu recebi essa sondagem primeiro do meu agente, eu tenho um agente, que é o Pepe, e ele veio me falar, ele falou, Caio, tem um time em Portugal que perguntou de você, se tu tem interesse de sair do Brasil agora. Eu quis saber quem, porque eles sempre falam assim, ah, eles não querem falar quem é e tal, eu falei, pô, eu quero saber quem, que clube que é e quem. e o Pedro, o treinador, eu, eu, eu não quero, eu não quero, depois quando eu chegar aí eu vou conversar com ele. Eu acho que ele foi, quando eu tive essa proposta do Sporting aí em 2015, quando eu estava no Karate aí em Lisboa, eu acho que era ele que andava no hotel lá. A gente trocou umas, 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 umas ideias ou algumas palavras, assim, né? E aí, depois que ele veio falar comigo, daí o Pepe, o meu agente, me falou sobre a proposta e aí ele veio falar comigo que eu lembrei, né? Vendo a foto dele ali. Então foi assim, a gente, eu recebi essa proposta, né? Do, do meu agente primeiro e depois de eu conversando com o Pedro ali, a gente acertando alguns detalhes e aí como eu falei o negócio do Divanei, então foi bem assim mesmo. Aí, como está a situação bem difícil aqui no Brasil também, dessa, da Liga, não está para nem sair, né? Então foi também uma das coisas que me, que me fez sair e sabendo que depois das informações, sabendo que eu estou indo para um time que, como eu falei antes de expressão também aí, que todo mundo fala bem, então não tive, não tive muito o que pensar, né? Legal, nós estamos ouvindo o Caio Júnior, mais nova contratação do Portimonense e vou te dizer, Caio, você sem jogar já conquistou muitos adeptos, muitos fãs aqui. Eu vou ler aqui para você alguns comentários, né? Tem gente dizendo assim, o Thiago Coimbra, se levar um amarelo por golo, que leve amarelo todos que quiser. Portanto, que faça gol, leva amarelo. O Thiago Nunes diz assim, jogadores de raça é o que precisamos, bem-vindo, para cima deles. Está aí. O Marcos Ramos, o Marcos Ramos, ele deu uma alfinetada no Deivão, diz que o Deivão é o rei dos cartões amarelos. Vamos ver se você vai fazer concorrência para o Deivão, né? Não, vou não, não, essa concorrência eu faço. Não, bom, o Gonçalo Gomes, ele me diz o seguinte, pelos vídeos, olha, já tinha gente te acompanhando aí pelos vídeos, né? Pelos vídeos, vai ser ótimo para desgarrar, desgastar, os adversários. E aqui em Portugal, o jogo também é duro, viu? Está deixando um recado aqui. O Tiago Coimbra, ele fala assim também, o que vi e conheço do Caio, vejo alguma semelhança com o Rochato, André Rochato, que é um colega seu na sua mesma posição. Um jogador forte, corpulento, aqui em Portugal, usa-se muito essa expressão para jogadores assim como você e como o Rochato, é um tanque, é um tanque. ter dois pivôs de alto nível vai dar para ambos descansarem e tirar o melhor proveito dos dois enormes jogadores. Olha, já está querido dos adeptos aqui, viu? Então, é muito bom ouvir a sua experiência. agradeço a todos aí pela, quem está acompanhando a live, agradeço de coração aí pela oportunidade de estar trocando essas ideias aí e de estar recebendo esses elogios, né? E a gente, pô, a gente faz as coisas assim pela gente, pela família da gente e saber que tem gente que acompanha, tem gente que, né? Fica mais gratificante saber que tem gente que acompanha aqui. Obrigado a todos aí pela, que estão acompanhando. aí. Muita ansiedade? Pô, muito. É porque é jogador, tipo, sempre, que nem eu estava, eu conversando com, acertando a minha saída, né? Do Pato. Pô, é um lugar que eu, que é um dos lugares ali que nem hoje no Brasil, né? Uma referência. Pô, e tu está podendo ir para um time assim, então, e é bem difícil sair. A gente foi pouco, a gente jogou um jogo aqui pelo, pelo, pelo Paranaense, né? De poder sentir a torcida, que a torcida no Pato ali, a cidade só vive isso, então, foi bem difícil, assim, a conversa, saber que os caras não queriam deixar eu sair, que queriam contar comigo. Então, porra, eu estou numa ansiedade aí enorme de poder chegar, de poder fazer a pré-temporada aí, de poder estar jogando, de poder estar sentindo de novo, né? que faz um tempinho que a gente não joga, então, mais ainda por isso. Mas, como eu falei, é um desafio novo e eu aceitei, então, vamos em busca das melhores conquistas para o clube, né? É que isto encravou tudo e eu não estava a perceber se já tinha acabado de falar. Agora ouviu-se. Agora já soubeu-se. Então, vais ter que cuidar um bocadinho mais essa ansiedade porque nós temos uma rubrica aqui conosco que é a pressão alta. Nós vamos fazer-te umas perguntinhas para tentar causar uma pressão, mas da minha parte vai ser muito leve, da parte do Newton é sempre mais perigoso. não. Bem, quer que comece a você? Comece a você? Posso começar? Sim, sim, sim. Agora que está bom, aproveita. Ok, contas com muitos jogos, muitas equipas, muitos campeonatos. Se pudesse escolher um, um campeonato. O EF. Uma equipa. Uma equipe. Cairac. Um jogo. A final da UEFA. Cairac-Barcelona. E um golo. Na semifinal do Mundial de Clubs. é um golo. É um golo. É um golo. É um golo. Olha, eu estou com uma ligeira impressão por toda essa paixão que você tem pela UEFA que você vai trabalhar para levar o portimonense à final da UEFA. Isso aí você pode ter certeza. Tá bom. Caio, vamos lá. Eu vou com a minha pressão alta. Aqui não é tão alta, não. A gente aqui é tudo gente boa, tudo bonzinho. As perguntas é mais mesmo para as pessoas te conhecerem. Aqui em Portugal, nós temos, vamos chamar assim, três grandes equipas de futebol. Futebol. Que são as mais tradicionais. O Porto, vou começar de lá de cima do país. O Porto, no meio do país, temos duas equipas que é o Benfica e o Sporting. Você já tem alguma preferência para quando chegar aqui? Pô, depois que eu fui depois que eu fui jogar a UEFA, né? Em Lisboa aí, que a gente foi no... Eu não lembro o nome do ginásio. Você pode ver. Fabião João Rocha. Fabião João Rocha. Isso, esse aí. Pô, depois que eu vi a torcida ali do Sporting ali, eu sei que a torcida do Benfica também é bem é bem apaixonante assim, né? Mas a primeira impressão é que fica, né? Então, o que eu vi de perto, o que eu pude sentir, tipo, de ver ali a torcida do Sporting ali, porque o Sporting foi até a semifinal, né? Dessa UEFA aí. E poder ver ali a torcida, que é isso. Então, eu tenho um sentimentozinho a mais pelo Sporting, né? Eu não consegui ainda ver um jogo do Benfica, então. Tá certo. Eu senti um certo sorriso aqui no nosso ambiente, viu? Com essa sua resposta. Mas, enfim, vamos em frente. Clube de futebol, aí no Brasil, diz aí, se você tem o seu, qual é? Ah, o meu é o Inter, de Porto Alegre, né? O Inter Nacional. E eu gosto também do Corinthians. Então, mas se tem um confronto Inter e Corinthians, eu sou Inter. Tá bem. Pelo Inter, estamos juntos. Pelo Corinthians, eu tenho a te dizer que ninguém é perfeito. Então, vai em frente. E vocês aí? Torcem pra quem? Aqui em Portugal, eu torço pra todos. Mas no Brasil, eu sou São Paulo. São Paulo? São Paulo, São Paulo. Ah, agora entendi porque você não gostou da parte do Corinthians, então. E aqui do nosso lado, tem a Filipe, que assim, eu não sei qual equipa ela torce aqui em Portugal, eu nem vou falar, mas no Brasil ela é São Paulo também. Pelo Portimonense, obviamente. tá bem, Portimonense. Olha, no Brasil eu não tenho minha equipa ainda definida, mas vou te avisar que o teu colega, Caio, vai ser assim uma rivalidade contigo. Já, já sim. Vamos lá, Caio, diga uma coisa, um estilo de música que você goste? Ah, eu gosto de pagode. E você, o Deivão, vai ser um problema pro Pedro Moreira. A caixinha, a caixinha bem alta no vestiário. É, vai ser, vai ser um problema, tá bem. Hora de lazer, o que você gosta de fazer no lazer? Lazer? Ah, uma praia. Praia? Veio pro melhor lugar do mundo, meu amigo. É, já fiquei sabendo também. Eu, eu cheguei a ver alguns golos seus, eu vi golo de perna direita e de perna esquerda. Qual que é melhor nesse corpo? Ah, direita. Direita? Ricardinho ou Falcão? Falcão. Falcão? Diga uma coisa, é, você sabe que a comida em Portugal é famosa, comida em Portugal, a culinária de Portugal é famosa no planeta inteiro. Você, chegando aqui em Portugal, tem alguma preferência de alguma coisa específica que você quer comer da culinária portuguesa? Ah, eu, eu, eu até tava esperando chegar esse momento aí, que eu já fiquei, eu já escutei bastante aqui no Brasil, viu, a churrasqueira Cardosas. Então, já tá famoso no Brasil? Já, muito. E aí, é o primeiro lugar que eu pretendo ir nessa churrasqueira aí. O Filipe, acabou de ganhar a posição, acabou de ganhar a posição de titular, Filipe. E é boa mesmo? Ou é só? É boa, é boa, é boa. É boa. Mas, Caio, foi um prazer conversar com você, foi muito bom poder te conhecer, saber um pouco da tua história, eu acho que ficou bem frisado aqui para os adeptos portimonenses, quais as tuas características como jogador, quais as tuas características de vencedor, acima de tudo, porque você já vem para cá com muitos títulos na carreira, e quem sentiu o gostinho de ganhar quer sempre repetir, quer sempre mais, isso é muito bom, todo o plantel que tem jogadores vencedores, e a gente vê o Portimonense montando o plantel de jogadores vencedores, e você faz parte dessa história de vencedores que estão chegando para compor a temporada 2020 e 2021. A gente deseja para você toda a felicidade a partir do momento que você chega aqui, que você se sinta acolhido pelos portimonenses, não somente pelos jogadores, pela comissão, pelos envolvidos diretamente na equipa de futsal, mas pela cidade de Portimão, pelos adeptos que você vai se encontrar na rua, e você se sinta realmente muito em casa. Pelo Orgulho 1914. Exatamente, Orgulho 1914, que é a torcida organizada aqui, como nós chamamos aí no Brasil, e aqui eles chamam de claque. Então, que você seja muito bem recebido, e a gente quer te dar esse minutinho aí para você fazer suas considerações finais e se despedir do pessoal, porque apesar que aí ainda é cedo, são sete da noite, sete horas e um minuto, e aqui são vinte e três e um. É com você aí, meu amigo Caio. Pô, então, Newton e Filipa, primeiramente agradecer a oportunidade de a gente estar batendo esse papo. e como a gente conversou na live, eu quero que, como as minhas passagens que eu tive em outros clubes foram bastante vitoriosas, eu quero também aí poder conseguir títulos aí e o nosso maior objetivo que a gente conversa entre nós jogadores que, né, que conversei com o Divanei, a gente conversa ali com o Deivão, que a gente consiga, né, levar esse time para uma UEFA, né, então, pô, a responsabilidade eu sei que vai ser muito grande, né, mas eu tenho certeza que com o time que está sendo montado, com o treinador também que a gente foi bem falado por todos e eu acho que a gente sim vai conseguir fazer uma boa temporada, né, e o esperar de mim é isso que a gente conversou ali, é vontade de ganhar sempre, é vontade de brigar pelas coisas que a gente vai traçar durante o ano e brigar do jeito que eu falo da melhor forma, né, não brigar de... Eu sei que tem umas brincadeiras ali, mas eu não vou que nem eu falei, eu não vou mudar o meu jeito de jogar, eu vou ser sempre eu desde o início, então eu acho que eu mantendo esse jeito de jogar com os jogadores que tem aí quantos brasileiros quantos portugueses, eu acho que a gente sim vai conseguir dar alegrias aí a essa torcida do portimonense. Então agradeço e até a próxima. Valeu, Caio, muito obrigado, eu imagino que a próxima já será aqui em Portimão, não é? E um bom final aí de férias e uma boa viagem quando vier aqui para o Brasil. E é isso, o que você achou, o Filipe, o que você achou desse novo reforço do portimonense, o Caio, qual a impressão que você fica no final dessa conversa? Eu, por acaso, já conhecia um bocadinho do Caio antes de ser reforço do portimonense. Tenho muitas perguntas positivas em relação ao Caio, acho que vem dar uma ajuda incrível ao plantel, vem fazer descansar o rechate, ambos idênticos, e a força de vontade que ele tem e que demonstra ter vai ser imbatível. Legal. E tu, o que é que achaste? Eu também, eu tive essa mesma impressão, também eu vi alguma coisa de vídeos dele, é um jogador realmente que parte para cima, ele tem essa característica, não somente aquele pivô que recebe de costas para ajeitar para a jogada, para uma assistência para outro, mesmo quando faz isso ele também faz muito bem. Realmente, eu acho que vão ser dois jogadores, ele e o Rochato a dividir uma posição que os dois, o Rochato, a gente não precisa nem falar do quanto está bem, o quanto terminou bem, então eu sei que só, o Portimonense só tem a ganhar com os jogadores, como foi dito aqui por alguém que escreveu na live, uma equipa que está sendo bem preparada, bem estruturada para realmente fazer uma temporada para 2020, 2021, no melhor, representando da melhor forma possível o Algarve, o Portimonense e o Portimon. E olha, quinta-feira nós estamos de volta e quem é o convidado da próxima live da quinta-feira, você sabe, Filipe, sabe dizer aí quem vai, quem vai estar com a gente? Olha, quinta-feira vamos ter um dos membros do Orgulho 1914, a nossa plaque, a melhor de Portugal, sendo a melhor da vida, com muito carinho e muito amor pelos jogadores e pelo Portimonense e acho que vai ser uma boa entrevista, o ponto de vista do adepto é fundamental para nós. E se tem uma coisa que não deve faltar, histórias para contar, né, do Pedro, porque pelas viagens todas que eles fazem pelo país afora, acompanhando o Portimonense, tanto o futsal como o futebol, deve ter muita história para contar. Boa semana para todos vocês, tenham aí uma semana maravilhosa para todos que estão aqui em Portimão, em Portugal, aqueles que estão acompanhando as nossas lives constantemente, que vocês sejam aí muito felizes nesta semana de trabalho e que as coisas voltem ao normal mais breve, mais rápido possível e principalmente o futsal volte aos pavilhões desse país para alegrar um pouco mais a nossa vida, para a gente ver aquilo que a gente gosta, tá certo? Um grande abraço, uma boa semana também para você, viu, Filipe? Aproveita bem e se der tudo certo na quinta-feira estamos aqui de volta, tá bom? Um abraço para todos, até mais. Um abraço.